TV Câmara Campinas Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos neste instante a 81ª Reunião Solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com a entrega de diploma de mérito gastronômico ao Facabar, por proposição do vereador Luiz Rocini. Convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Rocini. Convidamos também à mesa Andréia Bonfim, gerente do Facabar. Convidamos agora Gilmar Rocha, gerente do Facabar. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem a representante da empresa homenageada desta tarde. Por favor, recebam Fátima Clemer, proprietária do Facabar. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o presidente Luiz Rocini para declarar aberta esta reunião solene. Boa tarde. Nesta segunda-feira, ainda um pouco fria, é uma alegria receber todos vocês aqui, nesta sessão solene marcada para homenagear o Facabar com a entrega do diploma de mérito gastronômico. Então, agradecendo a todos, eu declaro aberta a presente reunião solene. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva e do Hino da Cidade de Campinas com letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso feito a própria morte. Ó pátria, a paz e toda graça, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio bíblico, de amor e de esperança a terra desce. Sem que o formoso céu resone límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, foco e do pulo sul. E o teu futuro espere, és a grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos, és de sol, és mãe gentil, pátria amada. Brasil! E o teu futuro espere, és a grandeza, terra adorada. Deitado eternamente, meu se esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo. Do que a terra, mais garrida. Teus visões e os lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, te dou a graça, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os tentas estrelado. E te convende louro desta fúmula, faz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém de amor, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos, és de sol, és mãe gentil, pátria amada. O Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. O Brasil, é o Brasil, é o Brasil. O Brasil, é o Brasil, é o Brasil. O Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. O Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. O Brasil, é o Brasil, é o Brasil. O Brasil, é o Brasil, é o Brasil. se anunciaram a este cerimonial, Roberto Cardinale, chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal de Campinas, Robson Rodrigues dos Santos, subsecretário de relações institucionais da Câmara Municipal de Campinas, Lincoln Carlos dos Santos, secretário-geral da Câmara Municipal de Campinas e agradecemos a presença de todos os funcionários, amigos e familiares presentes nesta tarde. Convidamos agora à tribuna o presidente Luiz Rossini para prestar a homenagem da Câmara Municipal de Campinas à empresa graciada desta tarde. Mais uma vez, boa tarde. Quero cumprimentar aqui formalmente, primeiro, a Fátima Silva, que é a proprietária, do FACA Bar e da Rede, de bares e restaurantes que ela administra. Cumprimentar a Andréia Bonfim, que está à frente agora do FACA aqui da Conceição. É isso, Andréia? Cumprimentar também o Gilmar Rocha, também gerente. Uma dupla à frente aqui das organizações do FACA. Cumprimentar o Cleiton Silva Lelis, que é um dos filhos da Fátima e também proprietário, e o Charloan Silva Lelis, que é o filho que fica lá no Tênis Clube também. Qual que comanda o espaguete? Então, espaguete e tênis clube. Legal. Quero cumprimentar, já anunciado aqui, o Robson, o Roberto da Câmara, o Lincoln. E chegaram aqui dois amigos, clientes assíduos, que fizeram questão de registrar esse momento. Munga, gordo, é uma alegria tê-los aqui e cumprimentar todos os funcionários aqui do FACA. Rapidamente, Fátima, é só para demonstrar a importância e o significado desse evento. E por que a Câmara instala aqui a sua sessão solene? Nós estamos reproduzindo um ato solene da Câmara como se estivéssemos no plenário da Câmara. Por isso, esse ritual, as bandeiras do Brasil, de São Paulo e de Campinas, e também a execução do hino nacional e do hino de Campinas. Eu não sei quem já tinha tido o privilégio de ouvir o hino de Campinas. Poucos conhecem. A gente faz questão de toda a sessão solene executar o hino de Campinas, que é uma obra de Carlos Gomes. Difícil de ser cantada, só a saudosa Nisa de Castro Tanque, que era a soprano falecida, que gravou esse hino, porque ela cantava como ninguém. Mas Campinas completou, neste ano, no último 14 de julho, 250 anos. E se tornou uma das maiores e melhores e mais pujantes cidades deste país. E quem construiu a cidade é o conjunto de pessoas que vivem aqui. E também as empresas, as entidades, instituições que, no dia a dia, colaboram com esse crescimento e desenvolvimento da cidade. A gastronomia de Campinas hoje é uma referência. Ela sustenta o nosso turismo de negócios, turismo esportivo, turismo de lazer. Quem vem a Campinas, e, aliás, quem vai a qualquer cidade do mundo inteiro, uma forma de você conhecer a cultura e conhecer um pouco do povo e do local é frequentando os bares e restaurantes. Quem vem a Campinas certamente tem, nos hotéis, como referência de opção de gastronomia, é o faca-bar. Eu sou testemunha, porque, quando eu vim para Campinas, em 1979, quando eu conheci o faca, ele tinha uma outra faca-bar aqui na Conceição, uma outra constituição, tinha uns bancos, tipo poltrona, o balcão era diferente e ficava sobre o balcão quase que um aquário, de vidro, com salsinha, lite. E era tradição. A gente vinha de todo local já naquela época para conhecer o faca-bar. E a Câmara, com o objetivo de reconhecer e homenagear quem se destaca no campo da gastronomia, criou esse diploma de mérito gastronômico. Aliás, fui eu que instituí na Câmara, através de um projeto meu, por sugestão do Roberto Cardinale, que tinha uma revista de gastronomia, no sentido mesmo de a gente valorizar esse segmento que cresce, sustenta a economia, que gera empregos e que oferece opção de lazer, não só para quem é de Campinas, mas também para quem vem a Campinas. Então, hoje, o faca está recebendo, o faca-bar está recebendo essa homenagem como reconhecimento da Câmara pela sua história. Que eu vou rapidamente fazer um resumo. Se a gente fosse falar da história do faca, talvez a gente tivesse que ficar horas aqui. Porque a gente tem vários relatos, depoimentos, eventos que aconteceram a partir desse local. Mas vou fazer um resumo rápido aqui para não cansar vocês. Lá, no final da década de 1950, existia um bar muito tradicional aqui na esquina, na época chamado Ideal, aqui na esquina da Barão de Jaguara, com a Rua Conceição. Mas, precisamente, em 1958, quatro ex-funcionários daquele bar eram o lancheiro Antônio Faca Filho, o tirador de chope, que era o Roberto Jean Francesco, apelidado de Mossoró. Eles se juntaram a outros dois balconistas, o Antônio Gisolfi, o Tota, e o Francisco Pinheiro de Sousa, o Chico. E compraram o antigo restaurante Loisquiavo, que funcionava aqui na Rua Conceição, número 157. Esse quarteto colocou o nome do sobrenome do famoso lancheiro, o Faca, aqui nesse novo espaço que eles inauguraram no vinho. E ele foi inaugurado com a bênção do padre Francisco de Assis Almeida, em meados dos anos 60. Talvez pouca gente conheça essa história, mas a gente quer fazer questão de deixar registrado. E esse era um lugar modesto, mas muito convitativo. E era um local especial para encontrar os amigos, para ter uma boa prosa e dar muitas gargalhadas. Com um clima muito informal, impessoal, despojado, e sempre abençoado na época, com muita cerveja e o famoso sanduíche de alite. Assim, o Faca se tornou o bar mais tradicional da cidade de Campinas, entre as décadas de 60 até 1980. Era um local onde todos os boêmios da cidade frequentavam. Isso foi até 1984, quando faleceu o Antônio Faca. E o bar ficou fechado por um período, até 2005. E aí essa mulher empreendedora, visionária, ousada, adquiriu o comércio que funcionava nesse local, o antigo restaurante, e reabriu o Faca Bar, resgatando a sua tradicional história. Além dos clientes habituais, o Faca recebe famosos que dão o ar da graça por aqui quase todos os dias. O Faca recebe e recebeu apresentadores de TV, jogadores de futebol, da ativa e da velha guarda, como o Monga, Careca. Já estive aqui num evento que estava rivelino. Vocês se lembram desse dia ou não? Além de outros jogadores, empresários, jornalistas e políticos de tudo quanto é partido. Eu sou testemunha disso. A marca Faca Bar já vai completar 66 anos de história nas cidades de Campinas. E agora sob o comando de Fátima Silva e também com uma grande colaboração, é pena que ele não pode estar presente, do Vicente, o gerente, que é uma pessoa também muito querida, amada, que trata todo mundo como se fosse irmão, da família. E é claro que esse exemplo e modelo de acolhimento do Vicente a gente vê também em todo mundo que trabalha aqui, não é, Andréia? Inclusive nos garçons. Eu acho que uma das características do Faca ser o bar que é é por causa da sua equipe. Seja de quem atende, servindo aquele chopp geladinho, não é, Nelson? Também os petiscos, sanduíches, a qualidade daquilo que é preparado na cozinha, sempre com muito critério, o sabor, o aroma do Faca, dos seus lanches, é inconfundível. O Vicente já está da casa há quase 20 anos, participou dessa história, desse crescimento. Por tudo isso, nós achamos que o Faca pode ser considerado hoje um patrimônio da cidade, pois ele atrai para cá pessoas de toda Campinas e região, devido ao seu cardápio repleto, vasto, variado, tanto para petiscar com porções e sanduíches deliciosos, também oferecendo almoço e jantar. E sem contar também a possibilidade de degustar um bom e tradicional bacalhau aqui no Faca. Nas terças-feiras, o Faca apresenta o seu tradicional double chopp, fazendo com que a calçada da Conceição toda seja tomada por clientes e mesas. E como é bom ver o centro de Campinas frequentado, movimentado, as pessoas se divertindo. Quisera que tivéssemos outros exemplos, como o Faca, em outras ruas do centro de Campinas, que está tão abandonado. Então, vocês resistem. E a resistência do Faca tem ajudado a manter o centro de Campinas vivo, ativo, pujante, inclusive às noites. E o Faca, ao longo desse tempo, cresceu muito. O grupo responsável pela administração do bar hoje, sob comando da Fátima, tem mais três estabelecimentos. O Espaguete, na esquina da Benjamin Constant, com o Júlio de Mesquita, o bar do Tênis Clube. E eu sou testemunha, depois que o Faca assumiu o bar lá, mudou até a frequência do clube, pela qualidade do serviço e atendimento. E, mais recentemente, o Faca nos deu a alegria de assumir o tradicional bar azul na Coronel Quinino, aqui no Cambuí. Fátima e amigos, esse é apenas um resumo daquilo que me levou a apresentar essa proposta de decreto legislativo para a concessão desse diploma de mérito gastronômico, que foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores da Casa, porque todos já reconhecem no Faca um local tradicional da cidade, todos que frequentam aqui podem comprovar tudo isso que eu estou dizendo. Então, a partir de hoje, o Faca, que já era tradicional, um bar histórico de Campinas, passa a fazer oficialmente parte da história da nossa cidade, ficando registrado nos anais da Câmara de Campinas como um dos melhores bares da nossa cidade. Então, Fátima, seus filhos, equipe, parabéns, sintam-se homenageados pela cidade de Campinas, porque a Câmara representa a população de Campinas. Obrigado, que vocês continuem trabalhando com a mesma excelência, ajudando Campinas a ser a melhor Campinas, a melhor cidade para se viver. Parabéns a vocês. Neste momento, faremos a entrega do Diploma de Mérito Gastronômico ao Faca Bar, que recebe a honraria por sua contribuição ao desenvolvimento da gastronomia no município de Campinas. do Diploma de Mérito Gastronômico do Diploma de Mérito Gastronômico no município de Campinas em casa Convidamos agora a senhora Fátima à tribuna para fazer o seu agradecimento. Eu agradeço muito esse diploma que recebemos aqui. Não é para mim o diploma, vocês sabem disso. É para a equipe do Facabar, que inclusive o Vicente, que não está aqui, mas também fez parte dessa conquista, desse desenvolvimento. E por nós estarmos aqui quase 20 anos já nesse local, no Facabar. E eu agradeço demais o Rocine e agradeço demais também a nossa equipe, os nossos clientes. E muito obrigada mesmo. Eu não sei como estou falando, mas não estou treinando. Obrigada. Convidamos agora à tribuna, Charloan Silva Lelis, filho da nossa homenageada. Boa tarde, tudo bem? Bom, minha mãe já falou bastante, mas é basicamente isso. Agradecer a equipe, todo mundo aí, colaboradores em si. Não foi fácil esses 20 anos aí de bar. O comecinho, a senhora lembra? Ali não pingava uma alma viva. Até resgatar a essência do Facabar não foi fácil, não. Mas graças a Deus, todo mundo aí ajudando. Uma equipe excelente, nota mil, que não tem... O patrimônio maior que a gente tem é a nossa equipe. Então, se não fossem eles, nada disso teria acontecido. Todo mundo, desde o lavador de prato até o gerente, são todos muito essenciais. Parabéns a todos e, principalmente, minha mãe, que, se não fosse ela, nada disso teria acontecido. Passamos a palavra agora, então, ao presidente Luiz Rocine para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião do Soleil. Bem, se alguém ainda quiser falar alguma coisa... Aí, Nelson. Gente, é uma sessão singela, mas de profundo significado. Na verdade, a gente quis marcar essa homenagem, trazendo aqui para o ambiente, até para que os colaboradores, aqueles que fazem o dia a dia do FACA e que fizeram com que o FACA pudesse receber essa homenagem e estivessem presentes. O que a Fátima e o Charloan falaram é a verdade. Na verdade, o diploma de mérito gastronômico é o resultado de um trabalho de equipe. É claro que quem está à frente do empreendimento, do projeto, o gestor, o diretor, aquele que pensa, que corre atrás, tem o seu valor. Mas o que faz a coisa funcionar é a equipe. Como eu disse, eu sou testemunha, porque eu sou cliente aqui. E é muito gostoso frequentar aqui, porque a gente, desde o momento que entra aqui, é recebido com um sorriso, pelo garçom, seja para o pessoal, o chopeiro. E quando o pessoal da cozinha traz aquilo que você pede, aquele aroma já te aguça, todos os sentidos do paladar, principalmente. Mas eu fiquei feliz de poder prestar essa homenagem, e de verdade. O FACA hoje tem uma importância muito grande para a cidade de Campinas. Talvez vocês não tenham a noção e a percepção disso. Hoje, a rede, juntando todos os estabelecimentos, emprega cerca de 100 trabalhadores. Então, essa já é uma contribuição para a cidade. São 100 famílias sustentadas que vivem a partir desse empreendimento. Ajuda também a dinamizar o turismo, a economia local. Então, os benefícios que o FACA presta para a cidade são muito além do que simplesmente servir o melhor chope geladinho e aquele lanche ou petisco delicioso. Então, foi com esse sentido que nós apresentamos essa homenagem, e é por essa razão que hoje o FACA recebe esse diploma de mérito gastronômico como reconhecimento dessa qualidade de serviço prestado à nossa cidade. Que Deus abençoe a todos e que vocês continuem cada vez mais melhorando e aumentando o seu negócio. Campinas agradece. Obrigado. Eu quero agradecer a minha equipe do cerimonial, que preparou aqui com tanto carinho, o pessoal da Telecâmara, que está registrando esse evento todo, fiquem todos com Deus, está encerrada, então, a presente reunião solente. Boa tarde. TV Câmara, Campinas.